Segura a mão Estou aqui nesta cidade, quase morto de saudade, coração só quer você Você diz que me adora, por amor às vezes chora e sem mim não vai viver Eu estou aqui distante, esperando que a cada instante você venha me ver Você é a minha vida, minha paixão preferida, a saudade é que machuca sim Estou morrendo de saudade, pra ser feliz de verdade, quero estar junto de ti Você é a minha vida, minha paixão preferida, a saudade é que machuca sim Estou morrendo de saudade, pra ser feliz de verdade, quero estar junto de ti Sei que a solidão machuca, mas a gente não tem culpa, eu também quero te ver Estou aqui nesta cidade, Santiago, quase morto de saudade, coração só quer você Você diz que me adora, por amor às vezes chora e sem mim não vai viver Eu estou aqui distante, esperando que a cada instante você venha me ver Você é a minha vida, minha paixão preferida, a saudade é que machuca sim Estou morrendo de saudade, pra ser feliz de verdade, quero estar junto de ti Você é a minha vida, minha paixão preferida, a saudade é que machuca sim Estou morrendo de saudade, pra ser feliz de verdade, quero estar junto de ti Você é a minha vida, minha paixão preferida, a saudade é que machuca sim Segura a sua vida, minha paixão preferida, a saudade é que machuca sim E a sua vida, minha paixão preferida, a saudade é que machuca sim Obrigado!